Boa tarde meu povo, vem falar dessa calopsita por nome de Loura, meu povo se brincar já faz 5 anos que eu tenho essa calopsita ela fica solta aqui, aqui é o quintal ela fica solta dentro de casa, no quintal quando eu apanhei ela, meu povo, nem pena tinha a Loura, nem pena tinha então esse aqui é o xodó de casa a Loura, né Loura? é o xodó da minha casa criada aqui com todo carinho, não crio ela em cativeiro ela fica solta na sala de cunhau, mas não precisa ir Loura sobe em cima do som, televisão então a Loura é o xodó da gente não é Loura? é Loura não é? então se você gosta de passarinho, dá o legal comenta aí tá aí, dando seu charme aí para o povo brasileiro do Youtube comenta aí, eu vou falar agora comenta aí, dá o legal sou minha Loura que já está com quatro anos, né? está novinha ainda e velho assim certo? é desse jeito é mansa, mansa pensa no xodózinho que eu tenho aqui em casa é minha Loura é Loura? aqui não velho em cativeiro não, viu? aqui é soltinha encherida não tem muito cuidado nela dá para não cair em panela assim quando a gente está fazendo comida entendeu? é e essa peruca dela parece aquele cantor Supra, né? cantor Supra quando pintou o cabelo para cima aí que essa não é prima ou irmã de Supra gente diz aí o que você acha da Loura eu vou ter o nome da Loura e é Loura que ela aceita é Loura? vamos embora? vamos embora Loura já está de tarde tem que entrar, né? hora de rangar vai fazer o lanche tá bom, Loura? então, meu povo aqui está a minha calopsita já com seis aninhos certo? sempre cuidando dela sempre olhando ela se ela está dodói mas sempre assim é uma menina, viu? sempre a calopsita fêmea não canta eu vou dizer que canta mas não canta fica só dando esses piados aí não canta não agora quando eu dar seis da manhã quer sair logo da gaiola que eu boto ela para eu coloco ela de oito horas da noite eu coloco ela na gaiola para dormir agora quando é seis da manhã ela já quer sair se eu não tirar ela é aquele grito fica batendo na gaiola aí eu tiro ela da gaiola e coloco no chão certo? tchau, meu povo fica todos com Deus excelente domingo para quem vai ver agora é tarde legal a noite de manhã não sei até quando vocês vão ver esse vídeo aí, tá bom, meu povo? essa é minha calopsita vem, Loura vem vem cá olha olha aqui o xodó aqui, ó é assim é? não é? não é? não é? não é? é assim massinha, viu? desse jeito eu vou colocar ela aqui que ela gosta ela gosta mais de estar aqui tem vez que ela até voa para pé e para esse muro aqui entendeu, meu povo? tchau fica todos com Deus e até outro dia seu pai disser assim nos permite fui agora está bagunçando aqui fui no povo que Deus abençoe cada um de vocês que Deus abençoe e aí e aí